Galera, comecei esse vídeo aqui porque, olha aqui, mano, meu interfone tá tocando e, mano, pelo que eu tô vendo aqui na câmera, é aquele cara que é meu vizinho, né, tipo, que andou dando problema aí, que reclamou comigo esses tempos e até murchou o pneu do meu carro, né. Cês tá ligado, né, mano, que esse cara aí, ele é chato pra caramba, velho. E ele tá aqui, ó, tá aqui na frente de casa, mano, ele já tá interfonando tem um tempo. Eu resolvi não atender na hora que ele interfonou no começo, sabe, eu falei, mano, não vou atender pra não dar trégua pra ele, né. Porque eu não atendo, deixa ele embora, tá ligado, mas, ó, não para, mano, não para, eu vou atender, tá ligado, vou atender. Oi? Oi? Quem? Quem? Quem que tá falando? O vizinho? Que parada que tem pra resolver? Não tem parada pra resolver com ninguém, não. Minhas parada é com o banco. Hã? É eu que tô falando. Pera aí um pouquinho. Mano, é o seguinte. Esse cara, já não é a primeira vez que ele vem aqui, tá ligado? Caça é assunto. Então, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou, eu chamei até aqui pra filmar já na hora que eu vi que ele não ia sair daqui de casa. E vamos ali pra gente ver o que que ele quer, tá ligado? Eu quero saber o que que esse cara quer. Cadê a chave? Deixa eu pegar a chave pra abrir o portão aqui. Aqui, mano. Vamos ver o que que ele quer. Vamos ver até uma latinha de cartão. Vamos ver o que que esse cara quer. Mano, encrenca, velho. Encrenca. Deixa o like aí pra me ajudar no vídeo, tá? E... Se esconde aí atrás desses. Tudo bem, seu Mike? Tudo bom, tudo bom. E aí, deu saudade de mim? Não, rapaz. Quer dar uma acalmada aí, né? Nas coisas, eu não vou cumprimentar você por causa da pandemia aí. É, mas cadê a sua máscara? Cadê de tirar aqui? Porque eu tô com... Você tá agressivo, né, rapaz? Hoje, né? Eu acho que eu tô. Não sei se você tá conversando comigo aqui, você pode pegar, sabia? Você tá agressivo, né? Eu que tenho que ficar bravo com você. Eu vim aqui pra falar de um assunto muito sério que aconteceu. Assunto do quê? Aí eu vim, eu interfono aqui com você e quem tá agressivo é você. É, eu vi que foi uma meia hora que você tá aqui no portão aqui de casa, né? O que você tá querendo? Tô lá em casa, lá um sobrinho meu me fala que tem um vídeo na internet aí, desses negócios que você faz aí. É, que você catou aí o cara aí. Na internet? É, essas coisas aí. Mas que sobrinho? Sobrinho, né? O assunto é outro, né? Não vou falar da minha vida, né? Estamos aqui pra falar de coisa séria igual gente grande. Então fala, o que você quer falar? Enfim, ele falou que viu você me... Puta. Colocou um vídeo aí pra tua torcida lá. Me seguindo. Minha torcida. Me seguindo. Minha torcida. Me seguindo e o horário... Amém. Depois daquela conversa que nós tivemos lá, que eu tava comprando um cigarro, que você falou aquele monte de asneira lá pra mim... Você tava esperando seu namorado ali na avenida? Foi daquele dia? Vamos falar sério. Não, é do dia do namorado. Só pra me lembrar aqui. Aí você me seguiu... Só pra me lembrar, foi o dia que você tava lá, que você esperou o carro, né? Do seu namorado. Ó. Vamos deixar a conversa reta. Você me seguiu depois daquele dia, né? Depois daquela hora, tá? Eu fui na casa de família, numa casa da avó minha. E aí você falando, no vídeo, jogando pra tua torcida lá que eu fui na zona. E você foi aonde? Eu sou sujeito de família, sujeito homem. Eu moro aqui, nessa rua. Foi há muito mais tempo que você. Você acabou de chegar, sentando no corredor aqui do homem, já queira sentar na janela. Então, mas eu vi onde você desceu, né? Tudo começou com coisa tua, incomodando a vizinhança. Eu vou te falar a minha verdade. Com as questões aí do teu carro, com a questão da tua volta. Eu fui mesmo. Tinha dado uma acalmada. Não, agora eu tô falando. Eu que vim aqui falar com você. Você quer falar comigo, você vai lá na minha casa lá e fala comigo. Você não fala pra mim qual que é a sua casa? Qual que é a sua casa? Entendeu? Não. Agora é a nossa conversa. Que eu tô procurando a sua casa ali. Agora é a nossa conversa. É uma daquelas ali? Você lá pra lá e eu pra cá. É uma daquelas ali? É uma daquelas ali. Você sabe qual casa que é. Eu não sei qual que é, mas eu vou descobrir. Aí você me inventa. Tinha dado uma acalmada. Tinha dado a acalmada. Não tinha mais barulho, não tinha mais barulho. Tinha dado a acalmada. Eu falei, eu acho que enfim, enfim, veio uma luz na cabeça dele. Né? Uma luz lá de cima na cabeça dele. Parou de fazer barulho, começou a respeitar a vizinhança. Eu falei, um moleque cresceu, rapaz. Um moleque virou gente grande. Mas é, as coisas mudam. Aí você me abordou aquele dia lá e eu nem levei muito a sério. Que eu tinha coisa pra fazer. Tinha que resolver um problema na minha vó. Aí você me faz um vídeo. Escondido de mim. Coloca a minha imagem. Tá certo que você colocou uns negócios lá no meu rosto lá. Mas falando que eu fui na zona, velho. Mas na verdade você não desembarcou lá na frente? Não. Isso não se faz. Não pode ser crime. Seguindo as pessoas com câmera. O que a gente viu foi que você desceu do carro. Né? Todo paquitão, né? Comprou até um cigarrinho antes dali. Não, não, não. Não vem ser reta. Não vem com essas coisas aí que você fala. Não, mas se for engano, então... Você pegou. Eu retiro o que eu disse, né? E ainda, além de me seguir, que já tá errado. Já começou errado. Você falando que eu tô na zona. Eu sou casado, rapaz. Eu tenho família. Eu moro aqui faz 30 anos. Então, mas você acha que é certo, né? Você veio aqui, murchou o pneu do meu carro. E aí você tem família e tem 30 anos. Mas tá vindo murchar pneu do carro dos outros. Como que você sabe que o pneu... Porque eu vi na câmera. Sabe que é eu que reclamo mais de você? Porque eu vi na câmera. Como que não? Eu te mostrei. Eu sou homem de ficar murchando o pneu. Você murchou o pneu do carro. Você não pode agir desse jeito, não, rapaz. Agora você pega e vai. Uma hora. Uma hora. Tá escondido lá o quê? Eu fui lá e vi os outros vídeos teus. Né? Que tá vendo? Porque eu não mexo com essas coisas. Rapaz, uma hora você vai levar um desacerto aí. Desacerto por quê? É, fica competindo com não sei o quê, de moto. E mexe com um, mexe com o outro. Ué, mas... E tirando com a minha cara, me seguindo, falando que eu tô na zona. Mas você não foi? Rapaz do céu, você não pode fazer um negócio desse, não. Você não pode fazer esse negócio, não. Você tem que... Ó, primeiro tá errado você me seguir. Primeiro tá errado você me seguir. Mas você também me cega? Porque você murcha até o pneu do meu carro. Três horas da tarde eu fazia dois. Você não tinha nada pra fazer, não. E você? Tá? É a clientela que tá diminuindo, né? E você? As meninas não tão fazendo mais manicure. Fazendo três horas da tarde? Na minha vida eu cuido eu. Na minha vida eu cuido eu. Você tá fazendo três horas da tarde? Eu tenho que tirar essa satisfação porque eu vou tomar providência. Já tô tomando providência. Já falei com o meu advogado pra cuidar dessa questão do barulho. Aí você deu uma acalmada. Aí eu não falei mais com ele. Eu falei, deixa quieto. Deixa quieto. O rapaz tá virando gente grande. Você tem que parar de reclamar um pouco, entendeu? Rapaz? Quer que eu faça um churrasco? Rapaz, é coisa de família. Não, rapaz, eu não tô pra brincadeira. Eu não tô pra brincadeira. Você fica só falando piada, tititi e piadinha. Vamos direto ao ponto. Eu tenho mal o que fazer, rapaz. Tá vendo? Cadê esse cliente? Você não tem o que fazer. Cadê esse cliente? Por que você me seguiu? Por que você me seguiu? Porque eu queria dar uma olhadinha. Tá certo? Isso é crime, rapaz. Aí falar que eu tô na zona, na minha família, minha reputação aqui na rua. Aí você chega pagando de boi aí, fazendo a rua de piscina de ótimo. O que você gosta de fazer? Você tá aqui na frente me dando. Você tá falando alto aqui. Os vizinhos estão tudo aqui de olho já. Os vizinhos me conhecem. Entendeu? Os vizinhos me conhecem. Você que é intruso aqui. Eu sou intruso. Eu sou intruso. Aí, aí, meu amigo, aí, meu amigo, além de você fazer isso, tinha acalmado, baixado a poeira. Eu falei pro sobrinho, isso aí é brincadeira, isso aí de verdade, isso aí pode fazer ou não com as pessoas na internet, porque eu não entendo essas coisas. Eu perguntei pra ele, aí eu falei, eu vou deixar quieto, vou deixar quieto. No outro dia que ele me falou, começou o barulho de moto na rua. Começou o barulho de moto, uma moto com escapamento, parecia um grilo, um grilo, rapaz. Aquele barulheira, quando eu fui ver um sujeito adulto, um barbado desse, em cima do negocinho, parece que esse brinquedo bandeirante que eu conhecia, de mini craque, parecia um mini craque em cima da moto. Mini craque? Um mini craque em cima da moto, andando aqui pra cima e pra baixo, fazendo pista de hot wheels de novo aqui na rua, rapaz. Com uma motinha de criança lá, sei lá, com aquele troço, que tem que chamar aquilo. E se andando, incomodando a vizinhança, rapaz. Uma barueira. Eu não posso andar com a mini moto? Rapaz, aquilo lá não é pra andar na rua, não. Mas aquilo lá tem que andar na rua, não tem como andar dentro de casa. Rapaz... Lá é uma mini moto, poçante, 50 cilindrados. Você tá tirando com a nossa cara. Se quiser, eu te levo até pra dar uma volta. Aí, ficou, rapaz. E ficou pra cima e pra baixo a tarde inteira. Eu falei, não, tá... Aí, eu nem liguei pra advogado, chamei a polícia. Quando a polícia chegou, dei meu nome, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de ser, entendeu? Você te chamou a polícia. Procurando as vias de fato, eu não te ofendo, eu não te agrido. Tá, mas você chamou a polícia por quê? Eu procurei a vizinhança, chamei a polícia. Por causa do quê? Por causa daquela moto lá, ué. Que moto? Que moto, sabe do que eu tô falando. A da mini moto? Mentirando. É isso aí mesmo. Mas por quê? O que tem a ver? No caso do barulho, rapaz. E que barulho? Ela nem... Acapalhando o trânsito. Ela nem assaltando. Você pode pegar uma criança, você pode matar um animal, brincando igual. Você tem 40 anos de idade nas costas, rapaz. Mas que lá não passa de 10 por hora? E de tarde ainda, rapaz. E de tarde ainda. É, melhor de madrugada é melhor. Você vai fazer lá teus vídeos lá? Ou atender as suas clientes da manicure, rapaz? Vai ficar tentando. Não, amigo, mas você dá trabalho, hein? Que trabalho, rapaz. Você só tá dando desacerto comigo. Você vai levar um desacerto, rapaz. Eu escuto você se queixando, não faz sentido, entendeu? O que tem a ver? E tinha dado uma acalmada, rapaz. Um passo aos caras... E tinha dado uma acalmada. Eu falo, não tava indo, eu falei, tô mais legal. Agora eu... E só porque é eu que moro aqui, eu tenho que ouvir. Não... Só porque é eu que moro aqui, eu tenho que ouvir. Você tem que botar a mão na consciência, rapaz. Você quer que eu mude daqui? Você quer que eu vá embora? Não, você pode ficar aqui. Não, você quer que eu vá embora? Eu dou um jeito. Ó, você... Ninguém incomoda ninguém aqui, tá? O que incomoda são as suas atitudes. E isso aí foi atitude de moleque. Não, mas se você quiser, eu mudo. Foi atitude de moleque. Ou você muda. Você catar, você me seguir. Me seguir, falar que eu tô na zona. A minha família viu aquilo lá. Porque na hora... Ué, mas você tava mesmo, é? O sobrinho me mostrou. O sobrinho me mostrou, a família inteira viu. O sobrinho me mostrou, a família inteira viu. E agora você veio aqui pra se justificar pra mim. E depois, além de... Você tem que ir atrás de seu namorado. Você tem que ir atrás de seu namorado. Mas, olha, olha, isso é uma piada das coisas que eu falo. Vai atrás do seu namorado, entendeu? Vai atrás de seu namorado. Se você quiser dar uma volta de Minimoto comigo, eu deixo você dar uma volta nela a qualquer hora. Pode ser? Você... Pode ser, mas não reclama da Minimoto, não. Vamos ter que resolver de outro jeito mesmo, né, Mike? A Minimoto, ela é uma coisa tão legal, né? Vamos ter que resolver de outro jeito mesmo, né? Vamos ter que resolver de que jeito? Não, porque não adianta falar com você. Não, não adianta falar sério ou... É, também não adianta falar com você. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu se mude? Você vira homem, rapaz. Você quer que eu me mude, ó. Vai pra sua casa, entendeu? Eu já não queria nem atender o interfone. Eu vou ligar de novo, meu advogado, pra gente dar sequência. Liga pro Batman. Eu tinha acalmada. Não, não vou ligar pro Batman, não. Liga pro Power Ranger branco. Meu advogado, pra você saber o que é coisa de homem, essa rua aqui é de família. Liga pro Power Ranger branco. Você tá agindo de maneira errada, inconsequente, igual um moleque. Então tá. Onde que ele mora? Ele desceu, mano. Desceu ali, galera. Ele não subiu. Ele falou que era uma daquelas casas ali, mas ele não subiu, mano. Que cara folgado, né, mano? Que cara folgado. O jeito que ele fala, mano, me deixa muito chateado, sabia? Porque ele fala de um jeito assim, que parece que ofende, sabe? Ele fala de um jeito que ofende pra caramba. E, galera, igual eu falei pra ele, falei, quer que eu mude daqui? Porque, mano, se for preciso, eu vou ter que acabar mudando, né? Porque, mano, minha mãe tá aqui em casa, a sorte que ela nem viu o cara aqui reclamando. Senão, vixe, maria. Aí, mano, ia dar briga. Porque minha mãe ia vir aqui, mano, ia falar na orelha desse cara até umas horas, tá ligado? Bom, o vídeo de hoje foi um pouco, né? Um pouco diferente, né, mano? Vizinho chato gritando no portão. Mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Eu vou estar lendo o comentário aqui de todo mundo, então deixa aqui embaixo, se inscreve aqui o comentário de vocês. E se vocês quiserem que eu dê um jeitinho, mano, pra dar uma lição nesse vizinho, vamos fazer uma meta de like aqui nesse vídeo de 100 mil likes. Faz tempo que um vídeo aqui no canal não bate 100 mil likes, então se esse vídeo bater 100 mil likes, eu vou correr o risco, beleza? E pra você aí, que quiser uma camiseta dessa aqui, mano, vai lá no meu site, que tá aqui na descrição do vídeo, garante a sua, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! E até a próxima, hein. E aí 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 Tchau, tchau.